Eu tava louco pra te ver, eu não sabia o que ia acontecer Eu tava louco pra te ver, não tava pronto pra te ter não Eu tava tentando... Eu tava louco pra te ver, eu não sabia o que ia acontecer Eu tava louco pra te ver, eu não sabia o que ia acontecer Eu tava louco pra te ver, eu não sabia o que ia acontecer Ae, eu não sou burro, sussurro, é aqui rima de terra Cê falou até de meteoro, a cultura não é egípcia, não venha meteoros Ae, eu não sou acertes olhos, mas eu clima humano, aqui cê é um pimpolho Cê vai entender, eu mando luz tipo Apolo, mas eu sou Tenshinhan, Tenshinhan solo Muito barulho pro primeiro round Ae, por ordem de rima, certo? Quem gostou da cima do Barreto faz muito barulho Quem gostou da cima do Breno faz barulho Menos 2x0 e tudo que vai Obra Ei, vem geral que a mão pra cima novamente, carai Vamos fazer a parada acontecer, certo? Ei, ei, vamos puxar Ei, 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 ei A titi do trap não adianta duvidar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar E se você tá duvidando, brota aqui pra você ver Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Oh, 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 oh Ei, 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 ei Demorou, demorou Demorou, vamos assim Se sai ele em 3, 2, 1, depois Eu sou o Rugal, porque eu sou perfeito na fase Mas e mano, isso é o defeito da crase Da BFD pro Breno, sua rima mais ou menos Batalha boa, cê é o defeito da fase Oh, eu não falo de tela Mas e mano, a mano agora aqui se amarela Até porque não amarelo, mano Eu sou sorrateiro, tipo Donatello E a sua dando na tela, você vê que eu faço E é tipo Michelangelo Secundário, mano, que meia improvisada Ah, não se engana Entendi a da bandana, o laranja da quebrada Mas, sabe que você vai ter que destacar Rima que é boa, mano, e eu calço o seu fim Eu sou o mais inteligente do bonde O seu mestre esplente, cê pede dicas para mim Uou, uou, uou Você vai perder sua pantera negra Então sente a garra, ye Faça a minha parte, acaba o caça Para e vim quebrar sua farra, ye Você sabe, irmão, que quando um vai ressoar Vitória, garra, ye É pra quebrar, porque eu sou o Rugal Então pode mudar o seu vulgo pra barra Que eu vou quebrar, que eu vou mandar Eu sou a minha rapaziada, que eu vou ter que destacar Calma aí, rapaziada, que tem muita rima Falta da quebrada pra eu poder mandar Sabe por que que eu sou o efeito da grave? Porque a educação é precária no Brasil E não vou passar dessa fase Porque se a questão é assim Eu odeio os seus tios Uou, venceram, venceram, venceram Venceram E aí, treino se começa Valeu, responde Lembrando Lembrando Duas rimas, quatro vezes, certo? Certo, MC Duas rimas, quatro vezes Solta o vídeo, solta o vídeo Olha o FLE! Olha o FLE! Olha o FLE! Olha o FLE! Faz a porra, olha o flash, mata-se cara no track Realmente, a gente tá no Brasil, ganhar de você pra mim é easy Como cê fala se tem feito das frases, se no Brasil o defeito é a crise Mas cê sabe, meu mano, o que eu faço, e me é boa, cê sabe, agora te tomam no cu Mas eu sou o Yori, te mato, não como, que é Santoriú Só que, aqui cê é Brasil, onde a dificuldade é o dinheiro Só que não julgue o político, corra, porque é brasileiro, também rouba brasileiro Essa é a parada, você tá ligado, então a situação vai ter que resolver Então vamos começar por nós, quando vem a senhoria derrubando a nossa vida, devolver Eu não vou devolver, mas eu te mato, não é um arrombado Porque eu sinto criptografia, mas só construção criptografado Cê quer falar até de nota, mas eu vou impactar Quem der a nossa nota fosse igual nos Estados Unidos Pra cada mendigo ter valorização dolar Ah, valorização dolar, só que cê perde freguês Meu sonho é ser mendigo nos Estados Unidos Porque até lá os moradores de rua falam inglês O dinheiro é corrupção, o dinheiro é o que causa o ladrão Então parabéns pela sua falsidade, porque até a nota é real E você não Sabe que eu brinco, só que Você falou até mano, no caso até do mendigo Então eu sou o mendigo no Brasil Nessa rima aumenta o volume Lembra quem falou de barra, portão Fica na barra, que o mendigo tá causando ciúme Eu, o mendigo tá causando ciúme Eu, 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 eu Eu, 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 eu Tipo assim, tipo assim, tipo assim, ó Ó, ó Tristyle em 3, 2, 1, tempo Você sabe, faça tristyle, mas não sou um barreto O que me impressionou não foi a mulher da Pumindinco Foi ela pela cara de Deus e outro preto Essa que a fita Você é o meu, eu, eu, eu Enquanto o Barreto começa a treinar Cala sua boca, você quer falar até de mendigo Mas sabe o que eu faço, esse é o fato Só que minha aqui me é servida Como se fosse um braço Só que Barreto, sei o tipo de MC que você é Já se endireita, fudzão Duca heróis com JP Já se é garçom, serve uma gojeta Sérgio, uma gojeta Você sabe que rimando agora tá no pó Você não é a fusão Porque você é um murica só Essa que a fita Tá ligado que essa sessão A minha rima é clichê Então as palavras de sim Vocês são burrisas, não Aê, família Vocês ouviram a rima, certo? É terceiro round Moleque, rima demais Parabéns, primeiramente pra vocês Vocês tão fodas Por ordem de rima Quem gostou das rimas do Breno Faz muito barulho Diferentemente Quem gostou das rimas do Barreto Faz muito barulho Parabéns, Barretinho